E quem nos vê, olha com desprezo Achar que a gente não tem nada Só tem uma chacrinha de cinco mil alqueires Entupido de boiada Nós anda pro meio de engravatado Com as botas cheias de barro e estamos felizes O barro que tá no chão é a força desse país É o bonde dos pés vermelhos Do agro, da pecuária Do mato carregando o Brasil Respeita e agradeço o produtor rural É o bonde dos pés vermelhos Do agro, da pecuária Do mato carregando o Brasil Respeita e agradeço o produtor rural É o bonde dos pés vermelhos Só tem uma chacrinha de cinco mil alqueires Entupido de boiada Nós anda pro meio de engravatado Com as botas cheias de barro e estamos felizes O barro que tá no chão é a força desse país É o bonde dos pés vermelhos Do agro, da pecuária Do mato carregando o Brasil Respeita e agradeço o produtor rural É o bonde dos pés vermelhos Do agro, da pecuária Do mato carregando o Brasil Respeita e agradeço o produtor rural É o bonde dos pés vermelhos Do agro, da pecuária Do mato carregando o Brasil Respeita e agradeço o produtor rural É o bonde dos pés vermelhos Do agro, da pecuária Do mato carregando o Brasil Respeita e agradeço o produtor rural É o bonde dos pés vermelhos